Boa tarde meus amados amigos, irmão, a paz do Senhor para todos, a nós aí mais uma vez Foi ontem, ontem, ontem eu fiz esse cachepô Esse cachepô aqui para o quidio pendurado, né E esse É um dos projetos, esse que vai entrar nos projetos hoje Eu vou fazer três vídeos hoje rápido Três vídeos Usando esse cachepô, mas esse cachepô não é torcido assim Madeira Usar dois por enquanto Vou te mostrar um dos projetos já pronto, um dos... pronto e vou fazer um igual Estão vocês aí, né Um... ponto de ripa Vou te mostrar todinho, detalhe Está vendo aqui, essas caixinhas Ela tem... Esse está com quinze e meio Geralmente é quinze e meio, dezesseis Está vendo? Quinze e meio Quinze e meio, quinze e meio E a gente usa muitos pedaços de madeira Igual eu tinha mostrado para vocês Aí sobra isso aqui, ó Aí sobra isso aqui, ó Ó Tudo pedaço aqui assim, ó Isso aqui é sobra Não dá para fazer, ó Esse aqui Vai ser um outro projeto que eu vou mostrar a vocês Eles usam para plantar orquídeas E usam também como fruteira Isso vai depender da pessoa que vai comprar Aí ela vai te pedir, ó Eu quero forma de fruteira Ou forma de... para pendurar Vai ser por causa para pendurar Vai faltar só o arame mesmo Os ganchos ou correntinha, né Mas serve como fruteira também Muito bacana Que você vê Os pedacinhos assim de madeira, ó E esses pauzinhos aqui Esses aqui, ó Estão com um e dois milímetros Por quinze Por quinze não Por dezoito Esses aqui não Esses estão quinze por quinze Entendeu? É um e meio por um e meio Quadradinho Para ficar a altura do vaso Vou te mostrar o projeto É esse que eu vou fazer agora para vocês Olha só Isso aqui eu vou guardar Que eu vou fazer Vou ver se eu faço um hoje Para vocês Mas o foco agora Agora, agora É esse aqui, ó Está vendo o buraquinho aqui? Olha Como fica bacana Ó Ó Pote Dezesseis É por isso Que ele é mais alto, ó Orquídea Em pra Pote Dezesseis, ó Esse aqui é um pote quinze Esse é o pote quinze E esse é o pote dezesseis Olha o tamanho Dessa Que eu vou fazer Bonita, né? Entendeu? Esse aqui eu montei agora cedo Eu já tinha essas rimpas aqui Mas a rimpas que eu vou fazer ali Vai ficar com Com o tom Desse aqui De De peropa Com o paraju atrás Vai ficar muito bacana mesmo Espero que vocês gostem mesmo Desse vídeo Que possa ajudar vocês É Igual assim Eu pesquiso algumas coisas Mas essas coisas que vocês vão ver hoje É tudo que foi eu mesmo que ventei Eu já botei minha mercadoria no Mercado Livre Algumas peças minhas No Mercado Livre também Já tem lá no Mercado Livre Já está entrando outras novas peças Que eu vou compartilhar com vocês Igual aquela mão francesa Né? Mas essa mão francesa que eu faço É de madeira De lei mesmo Essas caixinhas Já está entrando A barca que eu falei com vocês Que eu vou fazer Que vocês podem usar Como fruteira Né? Então vamos lá Espero que vocês gostem Para quem está chegando Vendo esse primeiro vídeo O nosso canal O novo canal Novo aí É Dá um likezinho Dê uma força Faz algumas perguntas É Tira dúvidas Entendeu? Esses aqui Eu vou passar a medida para você Eu tentei Forma De fazer isso aqui Uma forma simples Simples Depois vocês vão ver A coisa O nosso meu aqui É fazer coisa simples Mas eficiente Igualzinho Para fiar disco Para eu poder Amolar uma É tudo simples E eficiente Ó Uma serrinha Uma linha dessa Uma Uma lixadeirinha dessa Então o negócio Simples e eficiente O negócio tem que ser assim É E mostrar o trabalho Né? Ó Aqui tem 30 Ela é 30 A ripinha é 30 Por 3 centímetros Na altura Ela tem 70 centímetros Na altura Dois cachepôzinhos 16x16 Finado O negócio Muito bacana Eu vou Eu vou Vou Pra baranda Muro Área de piscina É É bem procurado Muita Muita Muitas Mulheres Númeras Pé�os Maros Númeras Avs Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto